Atenção técnica e apresentadores da TV Interlagos para o toque de 5 segundos. Olá telespectador da TV Interlagos, está começando o programa Abraão. O programa Abraão recebe todos os dias uma personalidade. A cada dia uma nova personalidade e com certeza de suma importância para você realmente fazer a sua interatividade. O programa Abraão de hoje recebe aqui no estúdio da TV Interlagos o cantor, compositor, ator, o cara trabalha para caralho, poeta e escritor Tom Silva da região de Interlagos. Tudo bem Tom Silva? Tudo bem contigo? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Desde já agradecer pelo espaço. Quem quer agradecer é eu aqui, somos nós a sua presença. O Tom já está com o violão aqui, já está com o violão empunhado e ele vai cantar para você daqui a pouco. Mas antes de nós pedirmos para o Tom cantar para você telespectador, vamos saber um pouco sobre a carreira do Tom Silva. Tom Silva, você começou com quantos anos como cantor? Depois a gente fala dos demais, das demais carreiras artísticas que você, né? Esse talento maravilhoso que você tem que realmente é o lado artístico, né? Como cantor, na verdade eu sempre cantei na noite, eu sempre cantei em Serestas, mas eu vim abraçar esse lado meu. Na verdade eu sempre fiz teatro, mas cantava paralelamente. Aí já aos 30 anos de idade é que o pessoal chegou para mim e falou, cara, você é mais cantor do que ator. Vai, 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 vai cuidar do seu lado cantor que é melhor para você. E aí eu parei para reparar e vi que realmente eu tinha que fazer isso, né? E vim para cá em 2000, para São Paulo, eu vim na expectativa de fazer sociologia, né? Eu tinha vontade de ser sociologia, ainda tenho. Professor, você não é professor não, né? Não, não, não. Eu canto, componho e tal, mas não sou professor de nada. Porque a sociologia é uma área que me atrai. Isso já é de espírito mesmo. Então eu comecei a cantar em 2001 nas Casas de Cultura e comecei a mostrar minhas canções. E conheci o parceiro do Leonardo Souza e mostrei umas canções para ele. Falei, cara, por que você não grava isso? Foi a partir daí que eu resolvi abraçar o meu lado, o cantor com todos os lugares. Até então eu cantava na noite, mas era só como intérprete. Não dava muita bola ao meu lado, propriamente artístico. Então tudo começou a partir desse momento que eu comecei a cantar nas Casas de Cultura, que era aqui, próximo ao São Lutra. Não é mais? Mudou o bocado? Hoje é lá ali no Polo Cultural, Palhaço Carepinha. Ah, lá no Grajau, né? No Calçadão Grajau. O Tom Silva, então, primeiro realmente a sua carreira, primeiro aí foi, você começou como ator. Você sempre tirou a sua formada? Eu nasci com o dom para a arte. Você realmente é um autodidata, artisticamente falando. Eu acho que você é do busto de mamãe. É. Na família tem alguém ator, além de você? Eu posso até estender isso. Sim, quanto? Olha, eu sou de Bunga e Jesus da Lapa, oeste da Bahia. Você é baiano? Ah, é. Acabarretado a festa. Pois é. E na minha época de infância, seis, sete anos, eu tenho irmão que chama Marcos, que é radialista. Tem outro irmão, tem outras irmãs também. E os radialistas do interior, né? Bom dia, São Paulo, né? Tem um vozeirão, né? Não é mesmo? Inclusive esse irmão meu. Não estou aqui levantando a fila, fazendo um mexão para ele, mas, por exemplo, eu tinha sete anos, oito anos e ele sete. O que a gente fazia naquela época, lá no Oeste da Bahia? A gente ia para o circo, assistia o espetáculo, anotava tudo, cada um anotava coisa e a gente ia para casa e reproduzíamos em casa. Legal. Por isso que eu estou dizendo que já vem do busto de mamãe. Porque ninguém mandou a gente fazer isso. Ninguém. A gente... Isso é vontade própria. Está no sangue, né, o Tom? Por isso que eu disse que eu sempre fui mais ator do que cantor. Eu sempre atuei mais no teatro, fiz muitas peças. Até a peça do Plínio Marques eu já interpretei. Pô, legal, hein? Legal. O Tom Silva, o Tom Silva é um nome artístico, né? É um nome realmente artístico. Isso. É um codinome aí. Agora o seu nome mesmo é o quê? É o Toninho Silva? Não. Ah, e o Tom. E aí o Tom. Aí eu aproveitei só o resto do Tom. Você escolheu o Tom Silva por numerologia ou realmente você achou que o nome pega? Não, não. É porque o som da sílaba Tom, eu achei que pegava bem. Mas observe um detalhe. É Tom com N do próprio nome. Aí o Tom. Aí o Tom. Legal. E pegou esse nome? O nome artístico? Tom Silva pegou? Sim, pegou. No mercado foi bom? É um nome que... Graças a Deus. É uma boa mercadoria o nome? Graças a Deus. Legal. Pegou bem. Falando em mercadoria, vamos mostrar o trabalho do Tom Silva. O Tom Silva já gravou aí um CD, DVD não, CD, com 12 títulos, são 12 músicas gravadas aí pelo Tom Silva. Ô Tom, eu estou vendo aqui na capa do CD que as 12 músicas todas foram compostas por você, né? Sim. Eu tenho uma média de 200 canções. Você não gravou até hoje música de outro compositor? Não, não. E mesmo porque não é que eu queira se fazer desfeita, mas é como eu disse, eu tenho umas 200. Eu pretendo gravar todas, né? Pô, legal. Então, quer dizer, você gravou 12 músicas, mas você tem em torno de 200. Mais ou menos. Arquivadas no seu acervo, no arquivo lá. Tá lá em casa. De 200 músicas. Tá tudo lá. Legal. Eu gostaria que você cantasse um pedacinho de uma das 12 músicas aqui que você escolhesse, a que realmente fez mais sucesso aí entre os ouvintes aí. Ok. Eu vou cantar a música Corre Chico. Porque é o carro-chefe aqui do CD. Corre Chico, Corre. É uma homenagem. Foi a faixa aqui? A faixa 2. A faixa 2. A faixa 2, Corre Chico, Corre. É uma homenagem que eu faço aí. Inclusive, eu posso falar um pouquinho sobre a canção? Sim, por favor. Antes de cantar, pode falar. Esta canção, no ano passado, eu ligaram na minha casa e disseram, olha, a sua música vai estar sendo usada aqui no evento aqui na Unib. Eu pensei que estavam me fazendo um trote. A Unib ali do Interlaves, né? Universidade de Piracué. Eu até pensei que fosse um trote. Até liguei para o parceiro. Olha, eu liguei aqui que vão executar nós. Houve lá um evento de sustentabilidade. E não só tocaram o reflão, como um grupo de poetas recitou a letra da canção. Interpretaram cantando e recitando. E recitando. A faixa 2, Corre Chico, Corre. Isso eu quero dizer o seguinte. Quem está nos ouvindo agora é para saber o valor que tem essa canção. E o trabalho do possível. Eu ainda não estou conhecido na mídia, mas a canção já está sendo trabalhada nas universidades. Mas agora com a rede Interlago de Televisão, você vai ficar conhecido, né? Com fé em Deus. Como você descobriu a rede Interlago de Televisão? Não foi a psicóloga, a nossa psicóloga aí que vai fazer um programa aqui? Na verdade foi a Celina. A Celina, lá do Céu Vila Rubi, esteve uma entrevista conosco aqui. Tom Silva, então, por favor, pode cantar. Eu vou fazer um pedacinho. Só um pedacinho. Só um pedacinho. Para o pessoal ter noção mais ou menos do meu trabalho. Legal. Afinadinho o violão. Dá para captar o violão? Oi? Dá para captar? Dá para captar. Capta bem. Nossa. Aqui é o microfone, botou todo mundo de lado aqui, viu? O microfone aqui não volta por aqui. No sertão pobre esquecido, pouca gente consegue entender Que as águas do rio São Francisco É um meio de sobreviver O ribeirinho com o seu carinho Conservando faz o amor valer Se lhes tiram a vida do Chico Isso muito lhes fará sofrer Corre, velho Chico, corre Molhando a minha mão Corre, velho Chico, corre Regando a plantação Corre, velho Chico, corre Nas veredas do meu sertão Corre, velho Chico, corre No seio da terra, mãe O velho Chico vem lá da canastra E lembra e corre pela imensidão Mas veio um homem tão arrogante Devastando todo o sertão Com seu poder, grande posição Desvia o curso do velho Chico Polui a água, mata todo o peixe Com o velho Chico fazem gratidão Corre, velho Chico, corre Molhando a minha mão Corre, velho Chico, corre Corre, regando a plantação Corre, velho Chico, corre Nas veredas do meu sertão Corre, velho Chico, corre No seio da terra, mãe Espere, amigo, ó meu irmão Tô lhe perdendo do meu coração Pare agora e pense um pouco Não faça isso com o Chico, não Corre, velho Chico, corre O velho Chico é o meu sustento E minha fonte de inspiração A sua água mata a minha sede Corre, velho Chico, corre E o seu peixe é a alimentação Corre, velho Chico, corre Molhando a minha mão Corre, velho Chico, corre Regando a plantação Corre, velho Chico, corre Corre, nas veredas do meu sertão Corre, velho Chico, corre No seio da terra, mãe Corre, velho Chico, corre Molhando a minha mão Corre, velho Chico, corre Regando a plantação Corre, velho Chico, corre Corre, velho Chico, corre Corre, velho Chico, corre No seio da terra, mãe No seio da terra, mãe Amém. Amém. É, é um projeto antigo, porém, inclusive aquele bispo que fez a greve de fome contra, eu de certa forma estou a favor do bispo, porque esses projetos no Brasil, você sabe que não é para ajudar o pequeno produtor, é para avisar a exportação, ou seja, avisando o dólar. Você conhece o meu projeto? Conheci gente que falava desse projeto, inclusive esse projeto é dos anos 40, não é atual. Lula que veio, tirou da gaveta e apresentou. Essa canção tem nada a ver com Lula, agora eu fiz uma homenagem, eu peguei, fiz em acróstico, você sabe o que é isso? Fiz uma homenagem ao cidadão Luiz Inácio, não ao político, ao cidadão, aquele cidadão eu acho que merecia uma homenagem e eu fiz, aí o momento que eu puder eu entregar na mão dele. Ficou legal, legal. Falando em Lula, eu tive a oportunidade de entrevistar o Lula várias vezes, como se for um grande cidadão, deixou a desejar, eu acho que poderia ter feito muito mais, fez bastante, mas deveria, poderia ter feito muito mais, eu acho que ele, não sei o que aconteceu em Brasília lá, que ele acabou, esquecendo uma parte da população. Mas você fez bastante parabéns aí ao Luiz Inácio Lula Silva, Partido dos Trabalhadores. Bom, tem uma outra música, o Tom, que você falou agora há pouco e gostaria de cantar, que é dedicado a Jesus Cristo, né? Falando de Jesus Cristo, você vai cantar daqui a pouco, depois você vai entender melhor. Bom, cantor, compositor, como que nascem aí as ideias para as suas composições? Por exemplo, você está deitado, mas o compositor tem muito disso, principalmente os compositores de música erudita. O cara está lá dormindo, sonhou, acordou, teve uma ideia nova e já levanta e anota, ou está no banheiro e já anota, e começa depois, faz aqui, um tema e começa a escrever. Como que é o seu? Na verdade, na verdade, o compositor, eu acho que é um compositor, o compositor, eu acho que é um instrumento usado por Deus. Com certeza. Aqui, por exemplo, Deus dá um talento a cada pessoa, Deus dá um talento a você a ser entrevistador, você sabe conduzir perfeitamente o seu trabalho. Correto. O lance da composição é algo que me chama a atenção. Por exemplo, dessa nossa conversa, não sei, se amanhã vai nascer uma cação, não sei. É algo que fica na minha cabeça, alguma coisa, uma palavra, uma frase, de um tema, de um assunto, em determinado momento, uma palavra, uma frase, fica na minha cabeça. Enquanto não saia alguma coisa, ou um texto, ou uma crônica, ou uma canção, fica incomodando. Você não sossega. Tem que sair alguma coisa. Te incomoda. É, ou até mesmo uma peça de diálogo. É assim que funciona. É assim que funciona. Ao dizer que eu compunho até no banheiro. O compositor é assim, talvez você está andando na rua, você sabe, por exemplo, você estava agora há pouco aguardando nós, aqui nas dependências da emissora. É porque não surgia, é suja, o cara está ali, veio aquele movimento, para lá e para cá, suja. É isso que vai ser o amor. E eu já ando com a caneta e o papel, porque se não anotar naquele momento, já era, perde. Bom, o telefone, olha, anote o telefone, inclusive para o pessoal ligado ao Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem uma homenagem para entregar diretamente na mão do Lula, o cidadão, não do político. Ele pretende entregar na mão do Luiz Inácio Lula da Silva, cidadão, essa homenagem, homenagem musical. É um cidadão que chegou onde chegou. Chegou onde chegou. Não, não. É um texto, é um poema. É um poema. É um poema. Com o nome dele em acróstico. Correto. Você, então, pode ligar, o pessoal ligado ao Partido dos Trabalhadores, é o Lula, pode ligar direto para ele. 11 é o DDD, Código Diário de São Paulo, dentro de São Paulo. O telefone é o 5667-9902. Você ligou o 5667-9902. É você que atenta, é o secretário, é o empresário, nada disso. Não, ainda não. Não estou nesse patamar. 5667-9902. Fale com o Tom, ele tem uma homenagem, né, para fazer ao Lula, entregar um poema e entregar com o Lula. Só que se entrega, isso é na mão do Lula. De assessor, não. Isso é uma homenagem pessoal. Quer entregar aí. Dá um abraço nele, sabe que o Lula está com o cachaçinho, né? É. Você toma também, você gosta? Não, não, não. Não bebo, não fungo. Claro da garganta, né? Nada contra, e não tomo nada gelado. Isso aqui é um instrumento que eu tenho que preservar. Perfeito. Então, liga aí, o pessoal ligado ao Lula aí. 5667-9902, combina com o Tom. O Tom vai até aí. Pode até cantar uma música lá, né, Paz? Canta a música do Chico que você cantou agora há pouco, pelo Lula, entender melhor como funciona o sertão lá. É satisfatório, eu não sei se você é paulista ou não, mas é satisfatório. Não, eu sou do Sul, sou do Paraná. Mas é satisfatório, porque você sabe que São Paulo existe por causa do Nordeste. Não, por causa do Nordeste. Não, concordo com o Chico. Então, é satisfatório ver uma pessoa que saiu de outro, saiu e chegou ao presidente. Por isso que eu estou falando que a minha homenagem é ao cidadão, não ao político. Que fala em Nordeste, esse dia entrevistei uma personalidade aqui, um diretor de um jornal lá da região do Jabaquara. E ele veio do Nordeste e acabou casando aqui, se casando em São Paulo, mas com o Nordestino. Até brinquei com ele, né? É o F. Neto. Eu falei, o F. Neto, mas não é difícil encontrar o Nordeste em São Paulo? Tem mais aqui. O F. Neto, tem mais Nordeste em São Paulo? E eu falei, não é verdade. Foi por isso que eu encontrei a minha esposa em São Paulo, porque é super fácil. Facílimo encontrar o Nordeste no Nordeste em São Paulo, não é verdade? Isso daí. O Neto, bom, falamos de cantor, de composição. Vamos falar agora de poeta e escritor. De poeta, claro, todo compositor é um poeta. É, a composição se chama uma poesia. É uma poesia. Vamos falar de escritor. Você tem algum livro publicado? Não. Não tem. Não tenho livro, mas eu organizei. Já tem um rascunho, manuscrito e já tem. Exato. A hora que puder, eu compro. Perfeito. Inclusive, essa do Lula está no meio. Está no meio, faz parte. Os manuscritos para os seus futuros livros estão em torno de quanto? Daria quantos livros? Daria um livro só? Olha, eu tenho peças, eu escrevo peças com facilidade, dependendo do tema. Eu tenho mais ou menos umas oito peças. Eu não sei se eu pretendo, eu gostaria de vê-las encenadas. Agora, em crônica e poesia, tem mais ou menos umas duzentas. Legal. Você dá para fazer um livro. Com certeza. Tom Silva, você aceita, por exemplo, fazer o show beneficente? Sim. Beneficente, sem ganhar dinheiro? Não. Cantar para as pessoas necessitadas? Não, eu já faço. Eu já faço aqui. Na Casa de Cultura, eu conheci esse grupo que me convidou para o grupo. Grupo Pé no Chão. Isso, é legal, hein? Então, eu faço apresentações nas casas. É um trabalho social. Então, você faz trabalho social. Isso já é de espírito. Pô, legal. Porém, as pessoas precisam lembrar que antes do artista tem o ser humano que precisa sobreviver. Com certeza. Não pode esquecer disso. Concordo com o tipo. Ainda que isso aí é famoso ou não, mas é um ser humano que precisa sobreviver. Coelho, você está inscrito lá no SP Tours para fazer show quando acontece São Paulo Show? Não, não. Só acompanho essa turma aqui do grupo Pé no Chão. Inclusive, foi criado, fundado por o senhor João Tessiano. Perfeito. Ô, Tom, mas e aí? Quanto você cobraria hoje para um show? Se é convidado, o pessoal liga 5667-9902. E aí, Tom, eu ouvi você lá na rede interlável de televisão, falando na cobrão, falando lá com o pessoal com zero esboçado. Quanto você cobra um show? Quanto você cobraria um show? Olha, eu só, como estou aqui em voz e violão, eu tenho uma caixa para fazer e tal. Eu, sozinho, em voz e violão, eu compro 200 reais. 200 reais. Mas, faz um aniversário. Um show grande. Não, um show grandão. Não, aí eu vou explicar. Eu só, eu sei, porque você é um cantor de show. Sim. Um mega show, né, Tom? Eu fui celesteiro de mais de 20 anos. Pô, legal. Eu já conheço o espaço. Eu e o colega, quer dizer, tem a caixa para voz e violão, eu tenho equipamento até para o café em casamento, cara. Até para a praça. Eu já tenho aqui para mim. Então, se alguém quiser convidar você para qualquer show, que é obrigado a levar todos a aparecer, tem tudo aparelhar. Tudo, tem tudo. É por isso que eu quero explicar o seguinte. Eu só, dá para fazer só voz e violão, não dá para fazer uma coisa muito animada. Eu compro 200 reais. Eu e o colega, já dá para fazer uma coisa mais animada, um reggae, um bairro, um shot, que aí eu faço o Zabumba, ele faz violão, que é o Leonardo Souza. Aí já cobra aí... Você toca Zabumba também? Zabumba, pandeio, tambor... Cavaquinho, toca Cavaquinho. Cavaquinho não. Cavaquinho não. E eu posso, no caso de um casamento, já é outro preço, né? Aí já eu já vou ter que contratar outros músicos. Se eu for cantar no casamento, ela tem uma coisa bem feia lá. Aí já é um... Já fica acima de mil. Mas só que aí já é um outro trabalho. Um outro contexto. Um show aí, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo, qual seria o seu cachorro? Estaria avaliado em torno de quanto? Olha aí, mano... Só cheio que canta. Já está tudo aparelhagem montada, tudo... Olha isso, acho que o mínimo... 500 reais dá para fazer um show. Um show, certo? Eu e os... Tá o quê? Uma, duas músicas por aí. Não, dá para fazer um show aí. Um show grande. De uma hora em uma hora e meia. Dá para fazer. Legal. Bom, o Tom, onde encontrar o seu CD? E a pessoa quer realmente aí ter na sua casa um CD desse aqui? Quer ouvir aí, né? O Tom cantando lá na sua casa? No momento. No momento só de amigo mesmo. Direto contigo. A distribuição... Eu levo na casa da pessoa. Direto. Você manda entregar via correio, direto. Dependendo de onde seja, eu pego o ônibus e eu mesmo vou levar. Então você pode ver. Eu vou pegar essa pessoa. É legal. Já vira realmente aí um... Uma relação próxima. Um fã, né? É. O fã corpo a cor. O fã corpo a cor. O fã corpo a cor. Com o telefone do Tom Silva. É o 5667-9902. Ele está dando entrevista aqui para o programa Abraão na TV Interacta. Este programa vai ao ar de segunda a sábado às 14h e às 22h em duas edições. Nós estamos aqui também hoje, né? Neste horário aqui, que é ao vivo. E vamos falar agora com o Tom Silva a respeito aí do trabalho. Voltando um pouco na primeira conversa nossa do trabalho como ator. Você nunca pensou com o Tom em fazer novela? Não. E olha que eu adoro... Você gosta de ver novela? Não, não, não. Na verdade eu não sou nem tão chegado em novela. Eu adoro os atores brasileiros, inclusive tem muitos atores brasileiros que eu acho que mereceria Oscar. Só que tem uma coisa, fica nesse negócio só de novela, novela, novela e vai indo câncer. Apesar que tem algumas que tem um contexto até legal, mas eu não sou de acompanhar a novela porque bitola muito a mente das pessoas. E o outro, esse dia eu estava ouvindo uma pregação, uma pregação, a gente foi na Rede Vida, uma rede parecida de um padre. E é engraçado o que o padre falou, é engraçado, ele falou, a novela está lá. Então a novela realmente é feita para, se o padre está criticando as novelas, é só para instituição, quer dizer, é incentivar o marido largar da mulher, quer dizer, a mulher... Eu também não consigo enxergar isso. Então é isso que a novela passa, é fazer com que o cara larga da mulher, que a mulher arruma a outra, o que o marido arruma a outra é. Porque ele chega em casa, a mulher está triste, o marido já vai para o barzinho, o que é o negócio todo. E o padre tem razão, você concorda com isso? De certa forma, eu acho o seguinte, eu estava até conversando com o pessoal lá fora, eu acho que, fora de moralismo, que moralismo não leva ninguém a nada, mas eu acho que a moral humana precisa ser preservada. Com certeza. E a televisão deveria ser um instrumento, a família, a televisão no geral, deveria ser um instrumento para levar os bons costumes morais para dentro do ambiente familiar. Não o contrário. E o que eu vejo na televisão hoje é o inverso. É o inverso. Estão levando a imoralidade para o ambiente familiar. Ensinando as coisas ruins para a família, né? Mas é um instrumento importante. Pra servir pra... E a base de tudo, né, o Tom Silva, é a família, o bom costume, o bom relacionamento. A família é a maior instituição do mundo. E o cara tem uma mulher só, porque tem várias mulheres, né? Pois já é difícil tratar de uma, né, pô? Tem mais de um, né? Sempre tem duas ou três, mas a família, o ambiente familiar... A família é o principal, né? A família é a maior instituição do mundo. Com certeza. Estou conversando com o Tom Silva, cantor, compositor, ator, poeta e escritor. Uma entrevista exclusiva para o programa Abraão. Ele vai cantar mais uma música. Tom, eu gostaria que você cantasse aquela música que fala sobre o cristianismo. Por favor. Qual é o título da música? O mundo não percebeu. O mundo não percebeu? Olha, não está no CD. Não, não está. Vai ser para o segundo CD, né? Não sei. Está na listagem para o segundo CD. Assim que puder, ela vai ser agravada. Vamos lá, Tom Silva. E antes da música, eu quero fazer uma pequena alusão ao nosso inesquecível Antônio Marcos. Oh, legal. Porque, no momento em dia... Você é fã? Foi fã do Tom? Eu acho que é até influenciado por ele isso aqui. Oh, legal. Por que eu toquei no nome dele? Porque eu acho que foi o último artista que fez canções desse tipo, que eu tenho certeza que o povo precisa ouvir. Legal. Tem nada a ver com religião, nem tem religião. Mas eu acho que o povo precisa ouvir esse tipo de música. Então vamos lá. O povo anda muito vazio. É verdade. Olá, Tom Silva. Para o Brasil e para o mundo, é direto aqui da Rede Interlato de Televisão. Ele foi grande para a humanidade, e o mundo sequer percebeu, que devemos preencher a vida, repassando o que Cristo nos deu. Ensinou que o amor nos redim, e em troca ele nada pediu, nas mensagens que ele deixou. A esperança então ressurgiu, não devemos ter no coração, o ódio, rancor e má intenção. E a vida fica sem sentido, se não temos a compreensão, de vivermos no mundo como irmãos. É de amor que se faz revolução, nosso olhar só procura ver, os defeitos dos outros. Se tentamos ser civilizados, como bicho é que nos enxergamos. Se queremos ficar lado a lado, fazemos isso de arma e punho. Não devemos ter no coração, o ódio, rancor e má intenção. E a vida fica sem sentido, se não temos a compreensão, de vivermos no mundo como irmãos. É de amor que se faz revolução, precoceitos é sim nosso lema, e nos dormas buscamos saída. Pois sem eles não há vida plena, mesmo retorcendo a vida, cada um traz consigo uma alma, e só quer fazer uso da mesma, para então destruir toda a vida, que habita a terra abatida. E a vida fica sem sentido, se não temos a compreensão, de vivermos no mundo como irmãos. É de amor que se faz revolução, é de amor que se faz revolução. É isso aí, Tom Silva, Tom Silva aqui na rede Interragos de Televisão, cantor, compositor, ator, poeta e escritor. Tom, olha, muito obrigado pela sua participação, chegamos ao final do programa. O telefone do Tom, para você ligar e obter mais informações, adquirir o CD, é o 5667-9902. 5667-9902 é o telefone para contato, para você contratá-lo, seja para qualquer show beneficente ou show aí pago, e também para você comprar um CD. Muito obrigado, Tom. Manda um abraço para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, Abraão, pelo espaço e um abraço a todos os espectadores que suportaram esses momentos. Muito obrigado. Até a próxima. Meus amigos, fiquem com Deus. A gente volta no próximo programa. E aí Meus amigos, fiquem com Deus. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal